O deputado federal Glauber Braga Pessoa RJ usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para pedir unidade à esquerda brasileira no sentido de barrar o avanço da extrema-direita no país. Segundo o parlamentar, a união entre a velha direita com a centro-esquerda é uma tática de curta duração, a exemplo do resultado das eleições na Europa. O abraço desesperado da velha direita com a centro-esquerda da ordem no mundo pode ser opção tática contra a extrema-direita. Mas é paliativo de curta duração. Olhem aí as eleições europeias. Ou fortalecemos na esquerda a linha antissistema ou é só esperar a tragédia anunciada, disse Braga no X. Ex-Twitter. Braga refere-se aos milhões de europeus que participaram nesta semana de uma das maiores eleições democráticas do mundo, para escolher quem ocupará as cadeiras parlamento europeu. O poder legislativo do bloco de 27 membros. De acordo com especialistas, os resultados, que até agora indicam um avanço da extrema-direita, apontam que haverá impactos no Brasil, especialmente em questões econômicas e migratórias. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Se políticas protecionistas ganharem força com o avanço da ultradireita, as exportações brasileiras e os investimentos europeus no Brasil podem ser prejudicados, resumiu Christopher Mendonça, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais do IBMEC-BH. Os grupos conservadores são nacionalistas e protecionistas. Ou seja, vão se priorizar os laços de comércio entre os países da Europa, concluiu Mendonça.